Fala aí pessoal, tudo bem? Estou olhando da Ríos a Cá, mais uma vez com um videozinho aí para poder acrescentar os amigos de propietários de veículos, alguns reparadores Nós estamos aí com uma apresentação um pouco diferente hoje talvez você estranhe, porque normalmente a gente sempre usa a câmera já mostrando defeito indo direto ao que interessa mas hoje nós estamos aí fazendo uma apresentação mais cordial para a gente estarmos interagindo aí Gostaria que vocês estivessem acompanhando mais esse vídeo aí Se você gostar, mais aquele likezinho esperto Se inscreva no nosso canal Esse aqui é o nosso amigo Luiz, reparador da área automotiva Um homem muito experiente, tá? Nessa área aí de manutenção de automotiva E ele estará aqui fazendo uma explicação básica a respeito da revisão que nós faremos aqui nesse bloco 1.0, 16 válvulas, tá? Espero que vocês gostem de mais esse vídeo Estejam nos acompanhando, tá bom? Dando aquele like esperto, se inscrevendo no nosso canal Porque certamente vai valer a pena, gente Nós estaremos dando dicas fantásticas para vocês estarem nos acompanhando aí no dia a dia Valeu? Pode falar, Luiz Bem, meus amigos, tudo bem? Esse aqui, vamos fazer uma revisãozinha básica Vamos trocar correia dentada, esticador, correia poly-V Os dois tensionadores da correia poly-V Filtro de ar, filtro de óleo e filtro de combustível Vou começar a desmontar tudo aqui E aí vamos fazer um crimezinho passo a passo Mostrando tudinho as peças que foram trocadas, as peças novas Tá bom, meus amigos? Daqui a pouco a gente dá um continue no vídeo Valeu! Vamos acompanhar Fala, meus amigos Dando prosseguimento ao vídeo aí Já desmontamos aqui a correia de acessórios As duas polias auxiliares, né? Que é uma do tensionador da correia de acessórios E essa polia auxiliar da correia de acessórios Essas duas capas aqui, ó Essas duas carenagens que estão para a correia dentada, né? Vamos subindo aqui Aquelas duas capas que eu mostrei anteriormente que pega aqui Já dá pra ver a correia aqui, uma parte dela, a correia dentada Essa polia do tensionador pega aqui E a auxiliar pega mais em cima Pega lá em cima, naquele parafuso E esse carro, ele tem a correia de alternador individual também Ele tem a correia de alternador aqui, que é individual Que é essa pequenininha ali, pega ele lento Pega a correia ali Seria essa aqui, ó Tá? Vamos trocar também Daí eu vou dar o procedimento aqui Da retirada da capa superior aqui, ó Onde pega o suporte do cálcio do motor, tá? Depois de montar lá em cima, lá Quando a correia estiver toda a monstra A gente dá um continuo no vídeo aí, tá bom? Isso aí pessoal, dando o segmento ao vídeo aqui Já soltamos aqui O cálcio do motor A outra carenagem, a superior que é a parte de cima E suporte, além de ser carenagem, é suporte do cálcio do motor Que pega aqui assim, ó Ó Tá vendo? Já soltamos essa parte, essa E a correia de alternador já está toda a monstra Aqui, ó Filma aqui Tá vendo? Já coloquei o carro no ponto também Tem uma marcaçãozinha aqui, ó Uma setinha aqui na polia Se você olhar aqui, ó Tem um cortezinho, ó Filma lá Um cortezinho na polia E bate com essa setinha aqui, ó Setinha Cortitos Tá vendo? E esse carro aqui A gente coloca no PMS Aqui em cima Aqui em cima tem uma canetinha aqui, ó Tá vendo a canetinha? Quando tiver em PMS Vou mostrar Vou dar uma girada aqui pra vocês verem Olha Filma aqui Bem na caneta aqui Filma mais em cima Pra mostrar bem Vê que ela vai subir e descer, ó Ó Ó Ela vai e volta, ó Tá vendo? Ela vai ficar bem paralela PMS total E aqui embaixo também Pronto, tá no ponto Tem uma marcação aqui embaixo também Aqui no eixo Que seria essa aqui, ó Marcaçãozinha aqui, ó É um cortezinho Tem esse chanfro aqui Onde pega o parafuso do cárter Ela fica no meio dele, ó Setinha Ela pega no meio dele, ó Aqui não tem marcação Só tem marcação na polia, tá vendo? Mas essa marcação Com o meio desse chanfro aqui Do onde pega o parafuso do cárter O carro já tá no ponto Agora vou tirar a correia dentada aqui É rápido? Já tá tudo solto? É Parafuso, bora, cara Ela tá bem pressadinha mesmo Tem umas coisas que é mais fácil Essa aqui ela entra bem pressadinha Essa aí E aí Vamos lá. Aqui, engrenagem de baixo. Vamos tirar para aqui. Essa correia tem 50 mil quilômetros. Não tem nem marca mais. Numeração. Já foi-se tudo. Bem de leve. Lá no final você ainda vê Renault. Marcação bem de leve. E agora o tensionador. Pronto. Vamos estar roncando. Agora, assim que chegar as peças. Está tudinho, uma do lado da outra. Tirar para o segmento aqui a montagem. Para ver aí. Vamos, meus amigos. Daqui a pouco a gente dá um contínuo. Vamos ver aí. Isso aí, pessoal. Dando prosseguimento aqui ao vídeo do Renault Logan 1.016 válvula. Acabou de chegar aqui as peças que nós estaremos aplicando no veículo, tá? Filtro de ar-condicionado, filtro de ar, correia dentada, correia do alternador, correia de acessório, filtro de combustível, tensão da dentada, tá? O tensionador da dentada e a polia auxiliar, tá? Nós já estaremos agora aqui no momento aplicando todo esse material que acabou de chegar aqui. Essa aqui também é outra polia também que pega ali na correia de acessório, tá? As duas polias da correia de acessório estão aqui. O tensionador da dentada e eu vou mostrar para vocês aqui algo interessante que é nessa correia dentada aqui, tá vendo? Essa correia dentada é o seguinte. Ela vem com essa marquinha aqui, tá vendo? Essa marquinha aqui se torna uma referência, tá? Até mesmo para poder facilitar a gente colocar o carro na fase correta aí, no ponto certinho. Tá vendo? Nós podemos ver aqui que essa polia que pega ali embaixo, ali no virabrequim, no caso ali na frente, atrás da polia, ela tem uma marca. Vocês estão vendo aqui? Essa marca tem que bater certinho aqui com essa referência aqui dessa correia, tá? Essa correia possibilita você poder fazer dessa maneira. Dessa forma nós conseguimos colocar com muito mais facilidade o carro no ponto. Essa parte de cima aqui, esse ponto, ele vai ter que bater lá em cima onde eu acabei de mostrar para vocês aqui na outra tomada, no comando do... no comando de válvula. Perfeito? Naquela marquinha que eu mostrei para vocês ali no comando de válvula. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Está aqui, ó. Tá? Aquela segunda marquinha, ela vai bater aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, para que vocês entenderem, tá? Olha lá, ó. Desse jeito, ó. Aí marquinha em cima bateu com a referência da marca de... da marca de fasagem. E a marquinha de baixo também bate certinho também. Isso aí também facilita bastante. Tá? Nem todas as correias dentadas ela vem com essa praticidade. Mas essa daqui vem, eu gostaria de estar passando para vocês aí a facilidade que vai ter de colocar a correia. Se torna mais simples, tá? Vamos acompanhando aí, pessoal. Agora vamos para a parte de montagem novamente para poder estar finalizando esse veículo. E aí, meus amigos. Dando em continuação o vídeo aí. Vou mostrar aqui aquela linha de referência da correia dentada que o amigo Leandro tinha falado anteriormente. Deixa eu um zoom aqui para vocês verem. A correia dentada já está no lugar, né? O carro já está no ponto. A linhazinha lá. Olha a linha branca da correia dentada. Não fica em cima totalmente, né? Essa parte fica na lateralzinha. Tá vendo? A linhazinha. É um ponto de referência. Só que se você botar invertido a linha cai dois dentes a mais. Que é a posição certa, tá? A linha de baixo é de baixo. A de cima é de cima. Tá vendo? Marcaçãozinha lá. E a linha do ladinho. Agora eu vou te mostrar lá de baixo. Debaixo. Lá de baixo. Ó, essa bate certinho. Ó. Como é que bate certinho essa? Tá vendo a linha de referência da correia dentada? Com a marcação da engrenagem também, ó. Ó. Gravado, ó. O carro tava no ponto certinho. Com a correia dentada dessa não tem nem como errar, né, meus amigos? A dentada show de bola. Já vem com essa marcação aí. É isso. Eu vou acabar de montar agora o resto. O carro já tá no lugar. Pensionador lá, novinho. Tudo bonitinho, tudo certinho. Dá procedimento aqui o resto da montagem. Aí quando tiver tudo prontinho eu dou o término no vídeo aí, tá bom, meus amigos? Forte abraço aí. É isso aí, galera. Dando continuidade aqui o vídeo. Nós já estamos aqui com... Já praticamente o processo finalizado aqui de manutenção preventiva aqui do... Do nosso logo, tá? O motorzinho já tá funcionando muito bem, por sinal. Tá? A correia dentada já foi trocada. Correia... Correia... No caso de acessórios. Correia alternador. No caso de uma verdadeira geralzinha aí, tá? O rolamento. Ó como é que mudou. Tá igual um reloginho, gente. Tá? A gente agora só vai terminar agora trocando... O filtro de pólen. E finalizando o serviço. Beleza? Espera aí que nós... Que nós... Tenhamos aí te dado informações aí... De boa utilidade. E... Pra vocês que são aqui do Rio de Janeiro. Nós nos encontramos aqui na rua Francisco Eugênio. Número 184, loja A, tá? Fica ali do lado do 4º Batalhão de Polícia Militar de São Cristóvão. Na rua do canal. Se é precisando do nosso serviço, somos especializados em câmbio automático, robotizado. Se inscreva no nosso canal que você vai estar podendo ver... Um pouquinho do que nós fazemos aí... E podemos aí ser úteis pra você aí no momento que você precisar. Valeu? E aquele like básico aí pros amigos aí que assistiram o vídeo. Agradeço aí por você ter... Nos dado essa força aí... De poder estar... Assistindo o nosso vídeo. Se inscrevendo no nosso canal. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Fala aí, rapaziada. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos agora aqui pra finalização aqui da nossa manutenção preventiva aqui no nosso Renault Logan, 1.0, 17 válvula. Nós já fizemos aqui a troca das correias, tá? Correia pode ver. Correia dentada. Óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de gasolina. Tudo aquilo que nós já mostramos pra vocês desde o início. Já foi tudo trocado, revisado. E vou dizer pra vocês aqui um negócio legal, tá? O carro tá um reloginho. O motor tá bem fazado. O ponto tá perfeito, tá? Vocês podem ver aí que deu tudo certo. A manutenção foi bem sucedida. E gostaríamos aqui, desde já, estar agradecendo a cada um que assistiu o vídeo. Cada um que já está inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal. Dando aquele like básico aí pra poder estar incentivando os amigos a estar postando mais e mais vídeos aí sobre manutenções automotivas. Valeu, galera. Muito obrigado aí mais uma vez por ter assistido mais um vídeo da Revisa K. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui.